Sanguei-me Sanguei-me Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Ai, mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Ai, jamais devia cantar Quando regressou ao ninho Ele que mal subia E quando regressou ao ninho Ele que mal subia Vinha subiar, baixinho O fado da moraria Vinha subiar Ai, baixinho O fado da moraria O fado da moraria A CIDADE NO BRASIL